...e um dos mais experientes, Francisco Conceição, promovido à equipa nacional A e perdeu também os Onzes de Portugal, que há muito hoje. Uma palavra também para o Banco de Sousa, que já conduziu a várias fases finais. Portugal na baliza com João Carvalho, linha de 4 com Rodrigo Gomes, Tomás Araújo, Renato Veiga e Rafa, habitual equipa defensiva. Depois Vasco Sousa, com Arie Pettersson na baliza, depois linha 3 com Oregard, Ruseborg e outro Pettersson, Dam, Elinsgaard, Menei e Agnarsson, Samuel. Do lado direito, tudo muito às claras nesta cerimónia protocolar. O decisivo jogo da próxima terça-feira. Pedro, boa tarde, boa tarde a todos os que nos acompanham no Canal 11. É Portugal com muitas soluções para o corredor central, é Portugal com poucas soluções para os corredores laterais, porque não há Tiago Moraes também hoje, ele que foi titular na última partida na Grécia, e não há Francisco Conceição. E com isso não há, e têm tido um desempenho apreciável, apesar dessas derrotas, sobretudo com Grécia. E atenção ao jogo físico das ilhas de Faroé, bola na entrada da área de Portugal, toca na bola Fábio Silva e vai lá o João. Lá está hoje o Matheus Fernandes, desloca a sua bola. Atenção a esta bola para Fábio Silva. Aí está Fábio Silva, a meter a bola na área, o corte, vem a bola para Rafa. Mais um moio para Vasco Sousa. Tenta sair a equipa das ilhas, recupera Portugal, Paulo Bernardo, Tiago Tomás. Recessão orientada, atenção este cruzamento, e pontapé de canto para a esquerda para aparecer em zona de finalização. Pedro Santos no pontapé de canto, atenção, cabeceamento, a balina em direção da baliza. Vai lá ainda Fábio Silva, a segunda, e este atraso para o Mundo Guardares, a segunda a largar. Podia ter sido o primeiro de Portugal, largou Ari Petrasan. A bola dentro da grande área, agora parece que está já a chover em Faro. A luva não facilitou a tarefa do guarda-redes. Não fixou a bola aqui, Portugal podia ter chegado a Bernardo. Bola para Rafa. Curzamento de Rafa, é tão bom este cruzamento. A bola sai para a linha final, é pontapé de baliza. Mas Portugal está a trabalhar bem os... Tiago Tomás pode ser uma boa referência também, para além do Tomás Araújo e do Veiga. O Veiga aqui por pouco não consegue o mesmo onze. Hoje há aqui, ou existem aqui algumas trocas. Atenção a esta bola para Fábio Silva. Ainda Fábio, marcado por Dama. Joga a bola com o Rafa. Mais atrás para Paulo Bernardo. Cruzamento do Paulo Bernardo. Ui, quase que era autogolo. Quase que era autogolo. É que ainda hoje não podem contar com o Jorgen Nilsson, que é o melhor marcador da equipa, o ponta-de-lança. Atenção a esta bola, o Tiago Tomás. Ainda Tiago Tomás no cruzamento e pontapé. Já Tiago, muito forte, com este seu novo visual, com o bigode. Tomás Araújo, jogando a bola bem para Rodrigo. Ainda Rodrigo a passar, sobre o avançado. Lá está Rodrigo na linha final, pode ser o primeiro. Vasco! Já estava prensado o pontapé de Vasco. Atenção aqui do Rodrigo, pelo corredor lateral-direito. É o corredor lateral-direito que nas últimas partidas tem dado a Portugal muitos gols. Tem estado bem, Agnarsson. Bola batida longa para as costas de Renato. Sai bem, contra a qualidade de João Carvalho. Vasco Sousa. Mateus Fernandes a tentar tabular pelo meio. É muito difícil. Bola para Rafa. Vasco Sousa. A bola para Fábio Silva. Atenção pode ser o primeiro. Tiago Tomás, grande defesa da área de Pedra Sona. Aos 25 minutos, Portugal dispõe de uma ótima construção, criação e finalização. Nas costas da linha defensiva das Ilhas, Faro. Atenção, esta bola é boa. Pedro Santos para Rafa. Ui, o cruzamento é muito longo. Vai lá ainda o Mateus. E sai o guarda-redes. Mas. Rodrigo Gomes. Mateus, Rodrigo. Vasco. Rafa. Paulo Bernardo. Não há ninguém a fazer o flanqueiro. Não há ninguém a dar largura ao lado esquerdo. Mateus. Paulo Bernardo. Rafa agora. Paulo Bernardo. Pedro Santos mais à frente. Grosamente à procura do Fábio. Atenção, Fábio. Bola para Fábio. Joga agora mais pela direita. Promotou com o Tiago Tomás. Não parece Masia para dentro. Ou não parecia a primeira. Paulo Bernardo. Fábio Silva. Más Araújo. E fácil para o guarda-redesário e Petrassan. Sim, porque também ele, e por vezes ao nível do relevado, torna-se mais completo. Mas também ele tem a sensação. Atenção, esta bola de Fábio. Ainda Fábio. Rafa. Ui, o cruzamento. Fácil para o guarda-redesário e Petrassan. Com bola que esperar pelo seu colega, a tarefa fica facilitada. O Rafa podia, devia ter rematado. É, tinha tudo para tal. Tá. Rodrigo. Bem jogado. Fábio. Ui, a bola cortada por Borgo Petrassan. ...realizador da seleção portuguesa. Não é por acaso que jogando na posição de lateral direito é o... De convocados. Só podendo ter 20. Eram 23 de início, já com o Samuel Soares. Bem entendido. Atenção a esta bola. Tira Renato. Os lançamentos de linha lateral são os lances mais perigosos da seleção. Atenção às dias de Faroé. Vai aparecer mais um cruzamento. E João Carvalho a sair bem. Foi perfeitamente perceptível. E aqui Portugal arriscou muito. Rodrigo Gomes. Ainda Rodrigo. Tentar jogar sem falta. E atenção a esta bola para a corrida da Samuelson. Ainda Samuelson. A ponta de lança. Quarta Tomás. Relativa da equipa das Elisas Faroé. A ter bola de novo. Dame. E Alinsgaard. Sorensen. Esta exposição dos jogadores. Esta é a Carlsberg. O toque. A corte da Renato Veiga. O mate que pode surgir. Atenção. Mais Ilhas Faroé neste início de segunda parte. Bola na área de Portugal. João Carvalho a sair e é dele. Renato Veiga. Rodrigo Gomes. Mateus. Tiago Tomás. Mateus. Tomás Araújo. Mateus. Bola boa para Tiago Tomás. Fábio Silva. O remate e o golo. E o golo de Portugal. Cocorococó do guarda-redes. Petra Zana. E Fábio. Seis minutos da segunda parte. Bom envolvimento. Mateus. Aqui o tal posicionamento mais adiantado do Rodrigo Gomes. Veja. Já está dentro da área. Responsabilidade muita para o guarda-redes. Mas o facto do Mateus Fernandes estar aberto. Estar colocado. Para esta jornada o máximo que se podia ter era 450 minutos. E ele tem apenas 268. Mas a verdade é que volta a ser aqui decisivo. O jogador do Glasgow Rangers e que está assinado pelo Wolverhampton. E que o ano passado esteve na Europa Central. Primeiro no PSV. Depois no Anderlec. Onde fez golos. Atenção a esta bola. O remate de Samuel será o primeiro no jogo. No momento de maior exposição. Mateus. Tiago. Tentaram jogar com Paulo Tomás. Ainda é Pedro Santos. Fábio Silva. Para fora. O que a cara. Mais Araújo, Renato Veiga e Paulo Bernardo. Aqui o único remate de... Mas tenho algumas dúvidas. Fruto do... Mesmo assim. Iniciaram todos os jogos disputados nesta fase de qualificação. Com ainda do Samu ou do Francisco? Não sei só. Não, não. O Francisco não tinha sido titular em todos os jogos, não. Não foi titular nem no primeiro jogo. Atenção a esta bola. Aí agarra... Rodrigo Gomes. Pedro Santos. À procura do Fábio. Vai sair. Vai rematar. E o corte na linha de golo. Ainda o Fábio Silva. Ainda o Fábio. E o corte da defensiva por... Conseguiu finalizar o Pedro Santos. Vai recuperar o Vasco Sousa. Depois a sair bem ali. O Sorensen. Samuel Sons está no meio. Ainda Sorensen. O jogador do Midtland da Dinamarca. Sorensen. Com o Renato Veiga pela frente. Paulo Bernardo. Também o remate da defesa de João Carvalho. Ainda o remate. A garra... Estão os dois. E nenhum faz a aproximação. Muita dificuldade nos apoios do Renato Santos. Fábio. Mateus. Bem jogado. Rodrigo. Onde o Rodrigo a procurar a linha final. Atenção a este cruzamento. Sacode. Guarda-reiros. Mas quase que ofereceu outra vez o golo. Sacode, mas sacode mal. Teria que colocar a bola para lá da linha final. E sacolhou a bola para... Remate do Pedro Santos. Nem para isso tenha que baixar mais um pouco para aqueles tais lançamentos longos. Já fez um e com muita qualidade. Não percebi qual foi a lógica dele. Dez milhões e meio de euros ao leu. Pedro é de panagem. Mostravi hoje. Ali veio o Thiago. No cruzamento. Pode ser. Não é. A bola sobra ainda para o Rafa. Vasco Sousa. Ainda Vasco. O remate Vasco. O adversário. Aqui. Que bonito. Que pena. Vão lágrimas nos olhos. Tiago Santos. Aparentemente jogando. Ainda Tiago a jogar a bola para o Pedro Santos. O cruzamento do Pedro. É bom. O Fábio falha a bicicleta para o Bernardo. A bola... Está Pedro Santos. O cabecimento em devolução. Vai aparecer o Carlos Borges. Da bola impelida até ao Pedro Santos. Tiago Santos. E mais uma bola curta. Mateus. Tiago Santos. Acelera Tiago. Ainda Tiago. O cruzamento do Tiago. O Schermitti não chega. Aparece o Rafa no remate. A bola cortada. Sobra para o Mateus. Cruzamento do Mateus. Cabecimento ao lado. Porque este primeiro envolve... Bom, aqui é um nó. Depois faltou ali. De uma qualidade imensa. E depois, porque envolve o outro lateral. E tem sido uma raridade. Nós olharmos para os dois laterais. Prontos. Um a cruzar. Outro a finalizar. Muito bem. Aqui o Gustavo. E o Gustavo aparece e tem esse. Tabela. Um para um. Está Carlos Borges. Pode ser o segundo. Gustavo Sá. A bola bateu no adversário. Levava o caminho da baliza. Gopera Mateus. Remate o Mateus. Agarra. Para tabular. E para isso o Carlos foi determinante. O cruzamento é muito Portugal por um zero. Sobre as Ilhas Faroé. Vai somar 15 pontos se mantiver esta vantagem. Croácia também a ganhar em Andorra. Muito bem. Mateus. Bom passo. Carlos Borges. Pode fazer o segundo. Atira o golo. Carlos Borges. Volta a marcadas. Muito bem, Mateus. Primeiro gol nesta campanha do Carlos Borges. Muito bem, Mateus. Para o Borges. Aqui está. Primeiro o Bernardo. Depois o Mateus. E aqui já em dificuldade. Outra vez entre as pernas do guarda-reiros. Não há uma sem duas. Sim, mas o Borges aqui tem muito mérito. Entre as pernas de novo. A recepção até não é perfeita do Borges. Mas como ele é muito rápido. Sai Pedro Santos entre as jogadas tardias. João Marques foi muitas vezes titular nesta campanha. Se não é a pensar no jogo de terça-feira, não é? Porque... O tempo de recuperação é o... É o Martim que está em casa. É o Martim. Dá para tudo. Ele que está a fazer uma grande temporada no Júlio Vicente. Lá está o 21, Martineto. Sai João Carvalho. E que vemos João Carvalho. Minutos. E que se justifica por... É o Martim que está a fazer uma grande temporada no Júlio Vicente. É o Martim que está a fazer uma grande temporada no Júlio Vicente. É o Martim que está a fazer uma grande temporada no Júlio Vicente. Obrigado.